Olá, no programa de hoje vamos falar sobre regime de bens, home care e lei da ficha limpa. Vamos mostrar os tipos de regime de bens que você pode escolher na hora de oficializar a união estável ou o casamento. Você sabe o que é home care? É assistência e o tratamento hospitalar na casa do paciente. Entenda agora como funciona e o que fazer se precisar garantir o serviço de forma gratuita. E mais, lei da ficha limpa. Saiba quais são os seus direitos como eleitor e de que forma você pode acompanhar a vida do seu candidato. Eu sou Pauliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. As relações conjugais têm evoluído e junto com elas as possibilidades de escolher o tipo de regime de bens na hora de oficializar o casamento ou a união estável. Fique atento, a justiça tem garantido aos cônjuges o direito de escolher o regime de bens antes e também alterá-lo depois, desde que isso não cause prejuízo a ninguém. Quem vê esse carinho todo que um tem pelo outro nem acredita se eu contar que a dona divina e o seu jesuíno se casaram agora, no dia 19 de setembro. As fotos ainda estão no celular. O álbum de casamento nem ficou pronto. Os dois se conheceram há 19 anos, foram morar juntos em 2003, mas só agora decidiram oficializar a união. Isso mesmo, casar de papel passado, de véu e grinalda e sabe de quem veio o pedido de casamento. Eu falei pra ele assim, amor, você quer casar comigo? Ele disse, vou pensar. Eu falei, não, não pensa não, senão eu desisto. Aí ele falou assim, você quer casar? Eu falei, eu quero. Eu disse, então vamos casar. Mas como o seu jesuíno já está com 82 anos de idade, na hora de assinar os papéis, o regime usado foi o da separação total de bens. O que o seu jesuíno e a dona divina fizeram foi se adequar à legislação. Atualmente, o Código Civil de 2002 estabelece que pessoas com mais de 70 anos de idade só podem se casar com o regime obrigatório de separação total de bens. A medida é usada para evitar transtornos, como o famoso golpe do baú. Não traz consequência nenhuma, porque nós temos consciência que o que temos é nosso, entendeu? Não é meu, nem é dela, é nosso, entendeu? Os direitos são iguais, né? Tanto faz se eu faltar, é direito dela. Se ela faltar, é só eu. Então não tem problema nenhum. A partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. Com o divórcio no regime de comunhão parcial, o patrimônio adquirido depois do casamento deve ser somado e dividido, ficando metade para cada um. O que se tinha antes, não se divide. No regime de comunhão universal, com a separação, todos os bens adquiridos antes e depois da união são divididos de forma igual. No caso de regime de separação de bens, cada um fica com o patrimônio que adquiriu. Para quem tiver escolhido o regime de participação final nos aquestos, no fim da relação, os bens adquiridos administrados individualmente durante o casamento devem ser somados e divididos proporcionalmente para cada um. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando a união estável, sob o regime de separação de bens, acaba, o casal que quiser dividir o que adquiriu durante o tempo e que viveu junto, precisa comprovar o esforço que cada um fez para aumentar o patrimônio. Essa decisão da segunda sessão do STJ envolveu a partilha de bens em uma união estável de idosos, que começou quando o companheiro já tinha mais de 60 anos. Na época, o que valia era o Código Civil de 1916, que previa a separação obrigatória de bens para quem tinha essa idade. Quando aconteceu o evento, a norma falava em 60 anos de idade. Aí teve alteração e agora a gente já fala em 70. Então ele veio dizendo o seguinte, que como eu tenho essa previsão, essa norma dizendo que é com separação total de bens, se por acaso eles constituírem algum patrimônio nesse meio tempo, é necessário que faça produção de provas que houve esforço comum para a construção desse patrimônio. Então tanto um quanto o outro tem que demonstrar que para adquirir aquela casa, aquele apartamento, as partes contribuíram efetivamente para a aquisição daquele bem. Se não, eu caio na regra geral, no qual esse patrimônio não se comunica. Ao analisar a questão, o ministro do STJ, Raul Araújo, afirmou que a divisão dos bens adquiridos durante a União pode ser feita a partir da comprovação do esforço comum do casal, como prevê o Código Civil de 2002. Mas o ministro observou que cabe ao interessado comprovar que teve participação no esforço para adquirir determinado bem a ser dividido no fim da União, mesmo que não seja financeiro. A decisão do STJ foi muito importante, porque eles determinaram que agora precisa de comprovar o esforço comum nos bens adquiridos durante a União, quando há regime de separação total. Essa decisão vem de encontro à legislação do regime de bens. Ela vem exatamente para dar a eficácia correta do regime da separação obrigatória. Depois que descobriu que a namorada estava grávida, Edson resolveu oficializar a União e se casou aos 21 anos de idade. E na hora de assinar os papéis, a decisão foi em comum acordo, e eles optaram pelo regime de separação de bens. Durante a vida 2, o casal comprou um apartamento. Outros imóveis e empresas foram adquiridos individualmente, o que facilitou na hora da separação. Não entramos em detalhe financeiro. O que eu comprei é meu, o que ela comprou é dela, eu não sei quanto valem as coisas dela, e ela não sabe quanto valem as minhas. E quando nós desenhamos o nosso acordo, a conversa era, ó, as minhas empresas, beleza, são minhas, os seus imóveis, suas empresas são suas. E quando o assunto é separação de bens, as mudanças na justiça não param. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível mudar o regime de bens, mesmo permanecendo casado. No Rio Grande do Sul, um casal entrou com um recurso no tribunal, pedindo a mudança de comunhão parcial para separação total. E pediram também para fazer a partilha do patrimônio, mesmo ainda estando juntos. Essa questão, ela é um pouco divergente. Tem alguns julgadores que entendem que quem contraiu o casamento anterior à vigência do novo Código Civil não pode modificar o regime. Então, ela é relevante nesse sentido que o STJ vem entendendo que é possível a mudança do regime, mesmo quem foi casado e quem está casado antes da vigência do novo Código Civil. A terceira turma do STJ aceitou o recurso do casal e mudou a decisão da Justiça Gaúcha. O relator-ministro Marco Aurélio Belize disse que atualmente os cônjuges têm ampla liberdade para escolher o regime de bens e alterá-lo depois, desde que isso não gere prejuízo a terceiros ou a eles próprios, como explica o advogado. O que muda e o que pode mudar com essa decisão é que quem tem interesse em mudar o regime de casamento pode não encontrar mais obstáculo pelas instâncias inferiores, permitindo a mudança justamente desse regime. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. As redes sociais e os blogs conectam pessoas no mundo inteiro. As interações na internet acontecem a todo momento. Curtir e compartilhar já são ações do dia a dia. A ofensa tornou-se uma prática constante. E calúnia, injúria e difamação são comuns em muitos comentários na internet. Mas ofender outra pessoa nas redes sociais é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você vai conhecer agora como funciona o Home Care. A assistência domiciliar é a continuação do tratamento hospitalar na casa do paciente, realizado por uma equipe de enfermeiros e de médicos de diversas especialidades. Entenda agora o que é Direito Meu, Direito Seu, quando o assunto é Home Care. O olhar de um homem que expressa desejo e emoção para a mãe. Como é que vocês se comunicam? Pela piscada de olho. Ah, é? É. Como é que é? Você faz uma pergunta e ele piscar? É, se ele piscar uma vez, eu não. Se ele piscar duas, eu sim. Ah, então, vou conversar. Claro, vou conversar com ele. Você deixa eu falar sobre você, Jérito? Duas, sim. Deixa, então. Ah, então ótimo. A comunicação com Jérito Almeida é pelo olhar há mais de um ano, desde que o ex-mototaxista sofreu uma parada cardiorrespiratória por causa da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, doença degenerativa que ao longo dos últimos anos retirou toda a capacidade motora e respiratória dele. Hoje o tratamento médico domiciliar é feito no quarto de Jérito, na casa onde a família mora no Distrito Federal, com o apoio de enfermeiros, médicos e o carinho da mãe. Como é que foi toda essa luta para conseguir o serviço home care? Isso aconteceu depois que ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi isso? Isso. Nesse primeiro momento, você já procurou esse serviço? Não, aí ele internou no Hospital de Santa Maria. Com três meses que ele estava internado, o médico falou que ele precisava, ele necessitava de atendimento de home care em casa. Entendi. Ele podia ser cuidado em casa, né? Só que aí ficamos um ano e um mês nessa luta por esse home care. Com o filho internado no hospital e sem dinheiro para pagar um home care particular, Rita pediu serviço ao governo pelo Sistema Único de Saúde. Mas para isso, ela precisou buscar o apoio da Defensoria Pública, porque a família não tinha condições para pagar um advogado. Enquanto o caso não era analisado, o juiz determinou a permanência de Gerington no hospital. Quando a liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal saiu, intimando o governo a contratar o serviço de internação domiciliar, a Secretaria de Saúde do DF teve que dar todo o suporte necessário. Então todo esse sistema que tem aqui hoje, os equipamentos, a quantidade de enfermeiros, tudo isso foi determinado pelo médico que faz uma avaliação. A avaliação do que as aparelhagens que ele tinha que usar para ele ser atendido em casa. Além de comprovar na Justiça que a família não tinha condições de pagar pelo serviço, Rita também precisou justificar qual tipo de atendimento domiciliar Gerington precisava. E isso aconteceu por meio da avaliação do médico. Por não se mover, não conseguir respirar, falar, Gerington se enquadrou no tipo de home care chamado de tratamento de internação domiciliar. São quantos enfermeiros aqui para cuidar dele? Quatro. São quatro. Como é que é a rotina? Se revezam entre eles? É, plantão. Doze por trinta e seis. Doze por trinta e seis. Quatro enfermeiros, o médico uma vez por semana, a fono de dois em dois dias, a físio todos os dias, sábado e domingo, a nutricionista de 15 em 15 dias e a enfermeira-chefe uma vez por semana vem aqui. Fica 24 horas. O médico, se precisar, ele vem mais vezes. Existem também outros dois tipos de home care. O monitoramento domiciliar é feito à distância. Essa modalidade atende, por exemplo, um paciente crônico que precisa de um enfermeiro para verificar de vez em quando como ele está em casa. O outro tipo de home care é a assistência domiciliar, que é destinada a pacientes que têm indicação para ficarem internados em casa com assistência médica, mas não 24 horas por dia. Lembrando que quem decide avaliar o tipo adequado de home care é o próprio médico. Existe uma Associação Brasileira de Medicina Domiciliar que possui uma tabela. Essa tabela tem uma série de questões que são respondidas pelo médico avaliador. E esse médico, então, indica se se trata de caso de média ou de alta complexidade, se há necessidade da presença do home care em seis, 12 ou 24 horas. Indica alta também, porque a pessoa pode evoluir para uma alta também. Então, toda essa situação é avaliada por essa tabela que hoje é utilizada. O home care acaba sendo uma alternativa mais barata e mais eficaz para as unidades de terapia intensiva, que costumam ser caras e trabalhosas, porque envolvem uma equipe muito grande e aparelhos muito sofisticados. Quando a permanência do paciente se estende além daquelas horas de risco, mas ainda há necessidade de um atendimento especializado, recomenda-se que em casa, próximo dos familiares e com aqueles equipamentos mínimos e uma dieta controlada, a sua evolução seja melhor, ao passo que libera uma vaga para atendimento na UTI dos pacientes que necessitam. É importante destacar que o home care acaba sendo, às vezes, 50% mais barato do que a ocupação de uma vaga em UTI. Pode sair mais barato, mas o custo para manter toda a estrutura no quarto de Gerrington não é baixo. É claro que com esses equipamentos a sua conta de energia subiu, aumentou. De R$ 159,00 foi para R$ 675,00. Ou seja, eu mostro a conta de luz ali. Está bem ali para pagar. Outro direito da Rita e de quem está na mesma situação é ter desconto de 10% a 65% na conta de energia. É que o Ministério da Saúde e de Minas e Energia firmaram uma portaria para garantir desconto na residência onde o paciente faz tratamento de home care. Para isso, o caso precisa ser comunicado e avaliado pela Companhia de Energia da região. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o serviço de home care não tem cobertura obrigatória definida em lei. Por isso, é comum em processos envolvendo a solicitação do serviço pago pelo governo ou pelos planos de saúde a alegação de que cabe à família se responsabilizar pelos custos do home care. Mas o judiciário tem entendido que, da mesma maneira que o plano de saúde pagaria para manter o paciente internado no hospital, não há justificativa de não dar assistência em regime domiciliar. Não há justificativa para a permanência daquela pessoa dentro de um ambiente hospitalar público ocupando uma vaga que poderia ser destinada a uma outra pessoa que está necessitando. Porque aquele caso não tem uma evolução. Ele está parado, praticamente parado. Então, aquela pessoa precisa ficar em um outro ambiente. E fora o risco também da infecção hospitalar. Pessoas idosas e tal, que certamente correm risco de adquirir outras doenças naquele ambiente. Por isso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça consideraram abusiva cláusula de plano de saúde particular que veda tratamento domiciliar recomendado por médico. O entendimento foi da terceira turma do STJ, durante o julgamento de um recurso da Amil, que suspendeu recomendação médica de home care 24 horas a paciente que sofre mal de Alzheimer. Depois de ser condenada em primeira instância a manter a internação domiciliar e pagar indenização por danos morais, a operadora de saúde alegou para os ministros que o plano contratado pelo paciente não estabelecia o serviço. Ao analisar o caso, o relator ministro Vilas Boascoeva entendeu que o fato do serviço de home care não ser obrigatório por lei não permite o cancelamento automático do serviço de internação domiciliar, sem ao menos disponibilizar ao paciente um leito no hospital. Além disso, o ministro ressaltou que quando for inviável a substituição da internação hospitalar pelo tratamento domiciliar por questões financeiras, o plano de saúde deve justificar e comprovar o porquê da recusa. Por isso, no caso do plano de saúde, é preciso ficar atento às cláusulas para saber se o plano oferece ou não o serviço de home care e como ele será oferecido em caso de necessidade. Primeiro, referências em relação ao serviço. Quais são as referências que aquele home care tem em relação? Uma outra questão que é muito importante é a questão da rotatividade. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de home care que utiliza serviços de cooperativas de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem. Que um dia está uma pessoa na sua casa, outro dia está outra pessoa. Tem que entender que aquilo ali é um ambiente de casa. Então, a gente não sabe o que a gente está colocando também dentro da nossa casa. Então, tem que tomar cuidado, exigir do home care que seja uma equipe mais ou menos fixa. A presença de um médico a cada 15, 30 dias. Que aquilo que foi prescrito pelo médico assistente seja cumprido. Ou seja, aquele plano terapêutico seja cumprido. Esse atendimento em casa faz bem para ele, né? Muito. Porque no hospital ele viajando uma horinha, né? Saia, acabava aquela uma horinha, batia a solidão só no outro dia, né? Fora as infecções que pegava lá, né? Ele pegou uma infecção tão forte lá que eu fiquei com medo dele partir nessa época. Mas agora está em casa, está com a família, está com os filhos, está com todo o apoio. Não só de médico, de tudo, né? Da família toda. O que importa é a família do lado. Até parente dele que mora em Paraíba. Já vê vê-lo aqui depois que ele está assim, olha, foi coisa melhor. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Na internet você pode acessar sites, compartilhar informações, curtir e comentar. Mas quando alguém envia ou compartilha fotos íntimas de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Em 2009, um milhão e meio de brasileiros se mobilizaram e pediram a criação da Lei da Ficha Limpa. Depois que ela entrou em vigor, mais de 500 candidaturas foram contestadas por se tratar de políticos considerados ficha suja. E não parou por aí, mais de 250 candidatos foram rejeitados ou desistiram da disputa depois de serem barrados pela justiça. Saiba agora quais são os seus direitos como eleitor e de que forma você pode acompanhar a vida do seu candidato. Você acha que a Lei da Ficha Limpa é uma lei importante para o Brasil? É, sim. É importante, sim. Com essa Lei da Ficha Limpa, vários candidatos aí que estão com a ficha suja não passam. Tem que ter essa ficha limpa. As pessoas, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, elas pedem o nosso currículo para saber se nós somos de índolas boas, né? Então, assim, a gente tem o que fazer também. Ela é fundamental, né? Não só olhar a ficha limpa, mas o histórico da pessoa. O que ele fez, o que ele se propõe, qual a experiência que tem. Eu acho que se a pessoa tem capacidade para assumir o governante do nosso país, eu acho que tem que ter a ficha limpa. Porque é muito importante o cidadão ficar atento. O voto da gente é muito importante. A Lei da Ficha Limpa foi criada a partir da iniciativa popular. Em 2010, a sociedade civil se organizou e entrou com um projeto que barrava a candidatura de políticos que tivessem algum envolvimento com atos de corrupção, tornando-os inelegíveis por oito anos. A Lei da Ficha Limpa, ela muda o polo. Não é o candidato que tem o direito absoluto de ser candidato. A sociedade é que tem o direito a ter candidatos com uma biografia limpa, com uma biografia respeitável e aceitável. Esse foi o grande avanço. A partir daí, o eleitor passou a desempenhar também um papel de agente fiscalizador. Foram criados órgãos, comissões e projetos com o intuito de ficar de olho nos parlamentares. Diego faz parte do projeto Adote um Distrital. Nós optamos em fazer um acompanhamento do legislativo, até porque tinha acabado de acontecer uma grande denúncia, que eu diria que a maior denúncia de corrupção no DF, que foi a Caixa de Pandora. A ideia é mobilizar a população para que ela mesmo crie metodologias para fazer esse acompanhamento do seu deputado que ela elegeu. Desde que o projeto foi criado, em 2011, foram feitas representações contra sete deputados. Todas resultaram em investigações. O primeiro parlamentar que nós representamos e que, de fato, a nossa representação chegou ao plenário e houve a caçação, foi o deputado Raj Masu. O deputado, na época, era denunciado por desvio da emenda parlamentar. Em 2014, foram as primeiras eleições para presidente e governadores com a lei da ficha limpa em vigor. Em todo o país, mais de 500 candidaturas foram contestadas por se tratar de políticos considerados ficha suja. Foram mais de 250 nomes que tiveram suas candidaturas rejeitadas ou desistiram da disputa após serem contestados no Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o Congresso em Foco, site especializado na cobertura do Congresso Nacional, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão entre os estados com o maior número de candidatos considerados ficha suja. Para os especialistas, as últimas eleições mostram um avanço. Olha, foi um avanço extraordinário, nós podemos dizer assim, né? Nas últimas eleições já se pôde constatar o impacto da lei da ficha limpa, em que houve uma redução substancial de crimes eleitorais. Isso significa, de certa forma, de que a obstrução de determinados agentes públicos, os números do Tribunal Superior Eleitoral no que diz a aplicação da ficha limpa são bem mais positivos que as últimas eleições, no que diz a infração às leis eleitorais, isso é um indicativo que a lei funcionou para fazer um filtro no ingresso na vida pública. A lei da ficha limpa traz o seguinte paradigma, você eleitor, nós estamos te preservando de alguns personagens que realmente não têm a mínima condição, mas você, a partir de agora, faz a sua parte. Vá avaliar a biografia dos que estão aí aptos, vá avaliar as propostas, vá avaliar as companhias dessas pessoas e vote de forma consciente, sabendo que você está determinando o seu próprio destino, o destino da nação. De acordo com a lei da ficha limpa, todo cidadão que tiver conhecimento de compra de votos ou de desvios administrativos pode informar o fato imediatamente ao Ministério Público Eleitoral que solicita à Justiça a punição dos candidatos que praticam corrupção. A denúncia também pode ser encaminhada à polícia e até mesmo ao juiz eleitoral. E o ideal é que a informação seja transmitida às autoridades por escrito. Vários órgãos e instituições trabalham em parceria. Um deles é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que atuou nos projetos de iniciativa popular que deram origem às leis contra a compra de votos em 1999 e ficha limpa em 2010. Aqui no MCCE nós recebemos e encaminhamos para as autoridades competentes denúncias quase que diárias de chefes e ex-chefes de executivo que malbarataram os dinheiros públicos. É lamentável, mas isso ocorre. E encaminhamos para os procedimentos judiciais, por meio do Ministério Público e assim por diante. Qualquer pessoa pode denunciar um político público e deve denunciar. E esse é o dever da sociedade. E esse é um dos espíritos da lei do ficha limpa. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!